Bom dia, amados irmãos. Um feliz domingo para vocês. Eu começo essa manhã na Escola Bíblica orando ao Senhor para que nos capacite, para que nos guarde, para que nos oriente segundo a Tua vontade. Hoje nós estudaremos um convite irresistível. É um texto de Isaías, capítulo 55, que vamos estudar hoje. O Senhor nos convida para vivermos a realidade da grande obra que Ele tem realizado na humanidade e que a salvação é por meio do Seu Filho, Jesus Cristo. Nessa lição vamos aprender sobre a natureza da urgência desse convite. Que Deus nos ajude a entender que somos dispenseiros da salvação como instrumentos em Suas mãos, livres para realizar a Sua vontade como lhe apraz. Então, vamos orar. Medita, amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela orientação que Tu tem nos dado, Senhor, de seguir a Tua vontade, Senhor. Obrigado porque nós dependemos único e exclusivamente do Senhor. Se não for pela Tua vontade, nada acontece nas nossas vidas. Nós nos entregamos completamente ao Senhor. Cuida de nós, ó Pai. Cuida da nossa vida, cuida da nossa igreja, cuida da nossa família. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, entregando nas Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome, que é o nome de Jesus Cristo. Então, vamos iniciar o nosso estudo desse dia. Vamos discorrer sobre aquela promessa de Deus para todos e esse convite que Ele faz a nós. Então, no verso 1, nós podemos ver assim. A todos vós que têm de sede, vinde as águas, e ao que não tem dinheiro, vinde, comprai, comei, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. No capítulo 53, nós vimos que proclama o grande preço que foi pago no Calvário. E o capítulo 54 nos proclama a grande e gloriosa idade do reino. Agora, os habitantes de todo o mundo são convidados a vir e participar daquele que garante a entrada a esse reino. Então, nós vemos nesse capítulo, nesse versículo 1, que três vezes uma única passagem, a palavra vinde se emprega. O que corresponde ao que tem lá em Apocalipse 22, 17, que diz assim, E o Espírito e a noiva dizem, Vem! E quem ouve, diga, Vem! E quem tem sede, Venha! E quem quiser, Receba de graça a água da vida. Então, esses três vindes, que correspondem à trindade, que dizem o seguinte, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Todos são participantes no grande plano da salvação. Os quatro artigos de compra que tem registrado, nesse texto, nos versículos 1 e 2, são água, pão, vinho e leite. E se expressa a plenitude da graça do Senhor, como exibido nos quatro evangelhos. A palavra comprai, empregada aqui, não se trata que o preço da compra é dinheiro. Se for assim, a maioria não poderíamos obter o tesouro. E, portanto, o preço que está exigido é a entrega do coração do homem. Nós podemos ver lá isso em Romanos 10, 10, que diz o seguinte, Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Logo, a fase é empregada e comei os homens que têm que participar de Cristo antes que ele possa chegar a ser parte de Cristo. O que só pode acontecer pela fé em Cristo. O que ele tem feito por nós na cruz. E aí no verso 2, dizemos aqui, Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvir-me atentamente e como do que é bom e se deleitará a vossa alma com a gordura. Ao aceitar o convite através do profeta, a satisfação é completa. Como alguém tem dito, e muito bem, a alma do homem é tão grande que somente Deus pode enchê-la. Aí diz mais no verso 3, Aqui inclinai os vossos ouvidos e venham a mim, ouçam e viverá a vossa alma e farei convosco uma aliança eterna dando a vós as firmes beneficências de Davi. Nós vemos lá em 2 Samuel 7 de 10 e 11 o seguinte Aliança com Deus de Deus com Davi trazia a promessa de uma terra permanente para os israelitas sem qualquer ameaça das tradições pagãs e sem guerra. No entanto, Israel não cumpriu a sua parte no pacto obedecer a Deus e afastar-se dos ídolos. Ainda assim, Deus estava pronto a renovar essa aliança. Ele é um Deus misericordioso. Então vamos ler aqui o que diz lá em 2 Samuel 7, 10 e 11. Diz o seguinte Eu preparei o lugar para o meu povo, para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará a casa. Então, essa é uma promessa que foi feita muitos anos antes. e o povo judeu, ele titubeava e ele negava a Deus. Ele participava de cultos a outros deuses e isso é o que Isaías vem profetizando, que eles teriam problemas. Inclinais vossos ouvidos. Refere-se às palavras dadas por Cristo quando ele disse quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós podemos ver isso em Mateus 4,9 que diz o seguinte e disse-lhes quem tem ouvido ouça. Ouça. Essa é a palavra de Cristo. Quem tem ouvido ouça. aliança eterna se refere ao novo convênio do Davi divino que é o Senhor Jesus Cristo. Chama-se as firmes beneficências de Davi pois se refere a Deus que chegou a ser homem e aí veio ao mundo e coabitou entre nós. Em Hebreus Hebreus 13,20 Ora o Deus de paz que pelo seu sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus grande pastor das ovelhas. Então em Isaías 7,14 nós podemos ver também uma referência a isso. Verso 4 Eis que eu o dou por testemunha a todos os povos por líder e por comandante aos povos. o pronome O aqui está em maiúsculo na Bíblia refere-se a Cristo. Ele somente é a testemunha a todos os povos. Ele veio para dar testemunho da verdade. Podemos ver isso em João né João 18,37 diz o seguinte Perguntou-lhe pois Pilatos logo tu és rei? Respondeu Jesus tu dizes que eu sou rei eu para isso nasci e para isso vinha o mundo a fim de dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que coisa maravilhosa ouvir a voz de Jesus Cristo né a palavra povo né aqui ele na realidade né envolve a todas as pessoas se refere a toda a humanidade né pelo menos aqueles que acreditariam nele que acreditam nele né no verso 5 diz o seguinte eis que chamarás a uma nação que não conheces e uma nação que não te conheceu correrá para ti por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel por quanto ele te glorificou essa primeira primeira parte do versículo né se refere ao chamado a salvação dos gentios né que Cristo proporciona pelo que ele fez na cruz Cristo morreu na cruz e ele com isso ele atinge todas as pessoas não somente ao povo judeu que eles criam naquela época mas a chamada é para todos né o Santo de Israel se refere ao fato que Deus sempre teve o propósito para com Israel de ser o portador dessa grande mensagem de vida eterna e a toda a humanidade mas Israel recusou coisa fantástica né Israel recusou e isso abrange todo o povo diz a palavra assim que eu vim para os meus e os meus me rejeitaram né por quanto ele te glorificou refere-se ao Senhor que glorificou o Messias o que aconteceu em sua ressurreição devido ao que ele fez para trazer a redenção à humanidade e não só algumas mas a toda a humanidade né e no verso 6 diz o seguinte procurai o Senhor enquanto se pode achar né enquanto se pode achar então vamos ver aqui eu estou com a minha bíblia aqui verso 6 diz o seguinte procurai o Senhor enquanto se pode achar chamando enquanto está perto né todo esse versículo todo esse versículo como dado pelo Espírito Santo tem um tom de de chamada né de procurar redenção né estão dizendo que todos devem procurar o Senhor sem demora ou a oportunidade escapará portanto a admonestação nesse versículo é uma advertência que nos proclama o fato de chegaria um momento quando Deus não poderia ser achado né deixa eu ler mais uma coisa aqui pra vocês diz o seguinte olha Isaías exorta-os na busca a Deus buscar a Deus enquanto ele está próximo Deus não planeja afastar-se de ninguém porém muitas vezes o deixamos ou erguemos barreiras pecaminosas né entre nós e ele não espere até encontrar-se a deriva perdido pra procurar é Deus né né quanto mais passar o tempo mais difícil será reencontrá-lo como no mar revolto né também existe a possibilidade que Deus volte a julgar os homens antes que você decida voltar busque a Deus agora enquanto pode fazê-lo antes que seja tarde demais então essa é uma é uma chamada né é uma chamada que que faz desculpa vou pegar o papel que caiu aqui essa é uma chamada que o o Isaías né faz ao povo né buscai enquanto se pode achar vai chegar um tempo que você vai querer buscá-lo e não mais vai encontrá-lo a oportunidade já passou o tempo já passou né e ainda e ainda no 7D deixe o ímpio seu caminho e o homem inico os seus pensamentos e volte-se para o Senhor o qual terá dele misericórdia torne para nosso Deus o quão é grandioso em perdoar né uma promessa geral de perdão do pecado sobre a base do arrependimento e a correção de vida foi promovido pelo Senhor desde o início lá no Gênesis ele já já no Gênesis 4 4 ele já tinha prometido isso mas na realidade foi dado a Israel por meio de Salomão né lá em segunda crônica 714 segunda crônica 714 eu posso ler aqui para vocês mas lá guardem bem que segunda crônica 714 é da promessa é é a Salomão né a doutrina é principalmente pregada pelo profeta mas em nenhuma parte está tão clara e pungente é estabelecida como nesse lugar né a vontade de Deus é o perdão multiplicando se os homens tão somente se voltar para ele se se voltar para Deus ele está constantemente querendo nos perdoar basta que a gente venha volte para ele as palavras grandioso e perdoar formam a ideia de uma justificação pela fé Deus põe o pecado de lado como se nunca acontecera e que só pode obter o que só pode obter pela fé em Cristo e o que Cristo fez na cruz da qual o sacrifício nos dias de Isaías eram sinônimos é Deus através de Jesus Cristo né se sacrificou em nosso favor mesmo quando não merecíamos ser perdoados Deus através do seu sangue remiou ele nos remiou de todo pecado e diz mais lá no verso 8 diz porque os meus mandamentos não são os vossos mandamentos os meus pensamentos não são os seus pensamentos nem os meus caminhos os vossos caminhos diz o Senhor a ideia dessa passagem é que os pensamentos de Deus né e os caminhos de Deus estão acima da compreensão do homem que o homem tem que tomar essa declaração pela fé né entretanto o versículo 8 em essência assinala para o sacrifício de Cristo é essa é a essência disso aí o sacrifício dele assinava o que aconteceria cerca de Isaías falando cerca de 800 anos depois né Isaías já já profetizava esse sacrifício de Cristo 800 anos 800 anos antes que acontecesse né que seria efetiva a redenção da humanidade pelo menos aquele que crê né então que todos aqueles que creem estão são atingidos por essa redenção que Cristo muitos anos depois que Isaías profetizou ele se cumpriria como são mais altos os céus que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais que os vossos pensamentos né através dessa palavra de Deus é no sondado alguns dos pensamentos entre aspas e os caminhos de Deus entretanto muito poucos são os crentes que realmente se aproveitam desse tesouro oculto na sabedoria da sabedoria nem todos estão buscando esse tesouro né que é a palavra de Deus então nós temos que buscar mais e mais o conhecimento da palavra porque é Deus falando conosco quando eu leio a palavra é Deus falando conosco quando eu oro é eu falando com Deus e ele responde através da sua palavra porque como desce dos céus a chuva e a neve e não voltam para lá mas sim regam a terra e a faz germinar e produzir e da semente ao que semeia o pão ao que come o sentido dessa dessa passagem não está na sua direção mas sim na sua missão né quando ele diz aqui que é que tudo aquilo da chuva e a neve né que desce dos céus não voltam para lá mas sim regam a terra assim é a mesma coisa a palavra de Deus ele rega os nossos corações né e a gente buscando nisso o entendimento a compreensão e a aceitação disso aí a gente vai ficar com o nosso coração cheio de alegria da paz de Cristo e de satisfação e a paz no nosso coração assim será minha palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia antes fará o que eu quero e será prosperada naquilo a que eu enviei né a palavra de Deus é criativa como a proclamação o resultado se obtém né como a proclamação o resultado se obtém nada é dado somente por alguns momentos especiais e sim pelo benefício de Deus em todas as épocas a palavra de Deus ela não é é para um momento só ela é geral ela atinge todos os tempos desde o tempo de Isaías até os nossos dias ela continua sendo viva e eficaz ela continua fazendo aquilo que ela se propõe que é a redenção do homem e dar paz e alegria e felicidade a todos aqueles que seguem né e aí os redimidos aqueles que aceitam que seguem eles viverão em gozo né essa que é a verdade porque com alegria saireis e com paz sereis conduzidos diz o versículo 12 as montanhas e as colinas diante de vós romperão em cânticos e todas as árvores do campo baterão palmas né a ideia desse versículo é que os cativos de Jacó em última instância são são conduzidos do cativeiro pelo líder e comandante do versículo 4 no versículo 4 que diz lá é o seguinte olha só vamos voltar ao versículo 4 eis que eu o dou eu o dou Deus falando que eu o dou por testemunha o ou esse pronome ou aí é é significa que é Cristo que ele dá né por testemunha entre os povos por líder e por comandante é esse aí é que é é aquele que vai fazer essas coisas assim é a ideia desse versículo é que serão conduzidos né por aquele comandante que é Jesus Cristo né quando Israel por fim estará restaurada por Cristo porque ele por fim eles ou aceitarão como Salvador e Messias todo mundo será grandemente abençoado tá em Romanos 11 12 nós é podemos ler isso aí em Romanos 11 12 se quiserem pode pesquisar lá né e aí todos aqueles que tem essa mensagem no coração olha só que coisa linda ao terminar em lugar da sarça crescerá a faia e em lugar da ortiga crescerá a murta e será ao Senhor por nome e por sinal eterno que nunca será apagado se vocês sabem a sarça é a gente ouve muito isso lá no Gênesis né quando Moisés viu aquela sarça ardente a sarça é um é uma planta espinhosa uma planta ressequida espinhosa né e diz aqui que em lugar da sarça crescerá a faia a faia eu tive pesquisando aqui é uma uma planta que as folhas não secam ela dá flores mas as folhas dela permanecem a a a faia ela não seca em contrário daquela sarça que é uma espinhosa é meio ressequida então em lugar da sarça crescerá a faia que é essa planta bonita que não seca as suas folhas em lugar da ortiga crescerá a murta ortiga eu não sei que eu sou do interior né então eu vi muita ortiga no mato a ortiga quando você esbarra na ortiga ela queima ela ela tem uma uma pólen tem alguma coisa na folha da ortiga que ela queima ela dá uma alergia ela dá uma coisa horrível a ortiga né então em lugar da ortiga crescerá a murta a murta é uma planta de jardim que dão flores lindas elas podem subir nas 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 paredes né tipo aquelas trepadeiras né e elas dão flores lindas então em lugar da 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 ortiga crescerá a murta né e será o senhor e será o senhor por nome e por sinal eterno que nunca será pagado o homem pecaminoso nunca ou melhor o homem pecaminoso ele nasce moralmente como uma sarsa moralmente o homem pecaminoso é como uma sarsa e uma ortiga que é aquela planta que queima mas o messias e salvador lhes pode transformar em uma faia e uma murta que são essas plantas que eu falei tão bonitas e tão maravilhosas uma sede sincera pelo perdão dos pecadores e por uma comunhão com Deus está marcada por uma separação de todo pecado conhecido e por sujeitar e se aferrar de todo o seu coração segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo em quem são encontrados a salvação a justiça e quem em si mesmo o salvador do mundo né ele ele será possível pela cruz que ele que ele cumpriu pela morte que ele cumpriu morte redentora e depois na sua ressurreição ele faz transformar toda a nossa vida em beneficência então está sendo umas considerações finais aqui confiados nessa promessa aceitemos o convite do Senhor enquanto está disponível para que experimentemos a plenitude da vontade dele para cada um de nós na certeza de que ele fará além daquilo que pedimos pensamos como está em Efésios 3 20 que o Senhor possa produzir no nosso coração aquilo que não foi falado que ele fala ao coração de cada um já tenha falado ao coração de cada um e que nós possamos a cada dia mais entender o plano de Deus para cada um de nós e que nós possamos estar repletos da presença de Cristo em nossas vidas enchendo os nossos corações eu desejo bom dia um bom domingo a paz do Senhor a todos e que o Senhor nos abençoe vamos orar Pai querido Pai amado muito obrigado Senhor por essa participação que tivemos oh Pai de trazer a tua palavra Senhor o conhecimento que nós possamos encher a nossa vida Senhor encher o nosso coração sempre com a tua presença e a certeza que temos de estarmos fazendo a coisa certa é quando temos a presença viva do Senhor nas nossas vidas perdoa as nossas limitações as nossas imperfeições as nossas dúvidas nossas dívidas perdoa o Pai de todo o mal de todo o pecado do Senhor limpa Senhor limpa Senhor a nossa vida limpa Senhor o nosso viver transforma-nos cada dia mais em servos fiéis a ti Senhor merecedores daquilo que um dia Senhor quando não merecíamos o Senhor morreu no nosso lugar que nós possamos ser Senhor lavados remidos pelo teu sangue a cada dia Senhor no nome santo poderoso divino irretocável de Jesus Cristo o Senhor e Salvador das nossas vidas amém e amém